Olá, como vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa oficina de teatro do projeto Estrela do Amanhã, que é um projeto desenvolvido pela Firjan e patrocinado pela Gé Selma aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí, minha gente, vamos trabalhar, vamos exercitar, vamos para mais uma aula aqui, ok? Então, para vocês pegarem sequência nas nossas duas últimas aulas de dicção, sobre a dicção da voz, das palavras, a forma de falar, não é mesmo? Que é muito importante, não só para o teatro, mas para a vida da gente, né? Então, esse é o exercício sobre dicção número 3, tá? Então, a primeira coisa, relaxar toda a área aqui do rosto, a mandíbula, tudo, nesse movimento. E aí, o seguinte, quero que vocês imaginem que vocês vão mascar 10 chicletes, beleza? E façam isso em frente ao espelho, tá? Mastiguem o chiclete bastante. Isso, façam bastante, tá? É a primeira parte do exercício, para, ó, soltar toda a parte da boca, dos lábios, a mandíbula, tudo isso aqui trabalhar. Mastigando 10 chicletes, beleza? Beleza? Acabou esse, a gente vai fazer mais um tempo de frente para o espelho, de diversas caretas. Muitas caretas, tá, gente? Também de frente para o espelho. E a terceira e última parte do exercício é você girar a língua no sentido horário, do relógio, dentro da boca, por fora dos dentes, ó. E anti-horário. Tá? São essas três partes do exercício. Primeiro, mascar 10 chicletes. Depois, fazer inúmeras caretas. E a terceira parte, mover a língua no sentido horário e anti-horário, dentro da boca, sobre os dentes. Tá? É isso, minha gente. Pratiquem bastante, exercitem, porque vai ajudar muito na dicção de vocês, na fala, na pronúncia das palavras, tá? Isso é muito importante mesmo, tá bom? Trabalhem bastante e na próxima semana a gente também tá aqui de volta com mais aula da oficina de teatro do projeto Estrela do Amanhã pra vocês, ok? Tchau, gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.